Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como Pentecostes E enche-me de tudo Eu adorarei Adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Adorarei ao Deus da minha vida Espírito, Espírito 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 Que desce como fogo Vem como Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito 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 Que desce como fogo Vem como Pentecostes Espírito, Espírito E enche-me de novo Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Adorarei O Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como Pentecostes Que desce como Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito 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 Espírito, Espírito, Espírito Espírito, Espírito